Hello! Hello, monkey! Monkey, say hello! Hello! Hoje, nós estamos aqui para fazer uma atividade. Isso mesmo! Então, vamos ver o que nós temos para hoje? Yeah? Vocês estão prontos? Are you ready? Yes? Ok, let's start! Vamos começar, então? Vamos começar a relender as nossas cores? Sim? Ok! What color is that? Yes! Blue! This is blue! Repeat! Blue! What color is that? Yes! Yes! This is green! Green! What color is that? Yes! This is yellow! This is yellow! Very good! And what color is that? Red! This is red! This is red! Very good! Então, eu vou falar para vocês o que nós vamos precisar para hoje. Eu já pedi aí para a mamãe separar uma folha sulfite, ok? Paper! Paper! White paper! Papel branco! Scissors! Tesoura! Glue! Cola! And... Pencils! Lápis! Ok? Então, vamos começar? Eu vou falar as colors que nós vamos usar. Nós vamos usar o red, yellow, o green, o orange, o blue, o purple, and pink, ok? Nós temos new colors aqui, nós temos cores novas aqui, depois eu vou explicar quais são elas. Então, vamos lá? Vocês estão prontos? Vocês vão pegar... Eu vou falar em português, tá bom? Vocês vão pegar o papel e dobrar ao meio. Olha só. Vamos dobrar. Pede ajuda para a mamãe e para o papai, tá bom? Para a mamãe e para o daddy. Dobrou ao meio, nós vamos cortar. Cut! E aí, nós vamos separar um pedacinho e o outro nós vamos dobrar novamente. Dobra mais uma vez ao meio. Dobra mais uma vez, ó. Ele estava assim. Eu dobrei ao meio. E agora, eu vou dobrar mais uma vez. Porque nós precisamos de sete pedacinhos e dobrar mais uma vez. E ele vai ficar assim, ó. Tá? Então, vamos lá? Papel aberto, a metade da folha sulfite. Dobra uma vez ao meio, certo? Dobra mais uma vez. E mais uma vez. Por quê? Nós vamos recortar de novo. Olha lá, ó. Corta aqui na dobrinha que fez. Porque nós precisamos de tirinhas como estas aqui, ó. E aí, aqui, ó. Tenho que separar estas aqui também. Mais uma vez. E aqui nós temos, então, com esta dobra, oito tirinhos. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Mas, nós não vamos usar todas elas. Nós vamos usar somente sete. Esta daqui pode descartar. Aí, o que nós vamos fazer? Agora é a vez das crianças entrarem na brincadeira. Vocês vão pintar. Vamos começar? Eu não disse que nós temos aqui sete cores? Que são as cores do arco-íris. Então, as crianças vão pintar. Pinta lá, ó. Red. Red. Muito bem. Agora que nós já pintamos todas as cores, nós vamos colocá-las na sequência aqui, ó. Nós vamos colocar primeiro o pink. Então, vamos colar? Vamos ver como é que faz? Vocês vão fazer assim, ó. Tem que colar a pontinha. Então, nós vamos passar a cola. Lembra como é o nome da cola? Glue. Glue. Passa a cola só na pontinha. Para a gente formar uma argolinha. Olha que legal, ó. Aí, aperta aqui. Para formar a argolinha. Agora, nós vamos pegar o purple. O roxo. E fazer a mesma coisa. Olha só. Nós vamos passar aqui por dentro. E fazer a mesma coisa. Passar a cola aqui. A próxima cor é o blue. Azul. Blue. A próxima cor é o green. O verde. Depois vem o yellow. Amarelo. Ó. Nós estamos formando uma argolinha. Depois do yellow vem o... Orange. O laranja. E para terminar o red. Entenderam, né? Vai fazendo uma argolinha por vez. E colocando a próxima cor dentro dela. E aí, fecha novamente. E aí, nós formamos uma corrente. Olha que legal. Uma corrente colorida. Então, nós temos aqui, ó. Red. Essa cor vocês já conhecem. Essa daqui é nova, ó. Orange. Laranja. Vamos repetir? Orange. Laranja. Essa vocês já conhecem também. Yellow. Essa daqui também já conhecem. Green. Este é o blue. E essa daqui também é nova. Purple. Roxo. Vamos repetir? Purple. E aqui nós temos o... Pink. Também é nova. Pink. Rosa. Muito bem. Então, nós temos aqui uma corrente das colors. E sabe aquele papel, a outra metade que sobrou? Nós vamos fazer uma nuvem. Porque o arco-íris, ele vem lá da nuvem. Então, nós podemos dobrar novamente. Para fazer uma nuvem menor. E nós vamos pegar só a outra metadinha. E aí, essa parte, a mamãe e o papai têm que ajudar. Vocês vão pedir para a mamãe e o papai ajudar a desenhar a nuvem. Isso mesmo, a nuvem. Vamos desenhar a nuvem aqui? Vamos desenhar a nuvem aqui? E aqui nós temos uma nuvem. E agora, nós vamos colar o nosso arco-íris aqui embaixo. Deixa eu colar desse lado aqui, ó. Então, eu vou passar a cola. Sabe aquela emendinha que ficou aqui, ó? Passar a cola aqui. E aí, eu vou colar aqui assim, ó. Olha como vai ficar. Então, nós temos um arco-íris. Um rainbow. Arco-íris é rainbow. E sabe por que nós estamos fazendo essa atividade legal? Porque agora nós vamos cantar uma música. E por isso que a gente precisa ter esse lindo rainbow. Para a gente cantar a musiquinha. Vamos lá? Vamos cantar. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow, 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 a beautiful rainbow, it's a 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 rainbow, Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink. It's a rainbow. It's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. It's a rainbow. It's a rainbow. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. A beautiful rainbow in the sky. Gostaram? Então, sabe o que vocês podem fazer agora com este lindo rainbow? Vocês viram que legal? O nome do arco-íris? Rainbow. Vamos repetir? Rainbow. Sabe o que vocês podem fazer? Pode pedir para a mamãe pendurar um cordãozinho aqui, um barbante, o que tiver na sua casa. E aí, pendure em cima da cama ou da janela. Ele pode ser um móbile. Olha que legal. Gostaram? Espero que tenham gostado. Agora, eu vou chamar aqui uma pessoinha para dar um oi para vocês. Espera aí que eu já vou chamar ela. Olha, mãe, que Maria Rosa. Ó, essa aqui é a Maria Rosa. Dá oi ali, Maria Rosa. Fala oi. Fala assim, hello, Maria Rosa. Fala ali, ó. Hello. Fala oi para as crianças. Fala hello. Hello. Dá oi. Fala oi ali, ó. Essa é a Maria Rosa. Ela fica me ajudando aqui nas aulas para vocês. Fala hello. Olha lá, ela está falando hello para o monkey. Então, é isso, galerinha. Até a próxima aula, na próxima segunda. E eu estarei aqui novamente com a atividade do book, tá bom? Bye, bye. Dá, bye, bye, Maria Rosa. Dá, bye, bye. Bye, bye. Bye.